Tá me falando sobre a expansão da sua consciência, tá me falando de uma forma diferente de enxergar a vida e resolver os seus conflitos Tem uma descoberta sobre uma pessoa que convive com você Olá, estrelas do signo de Virgem! Esse aqui é o Tarot, Espelho da Alma, onde eu trago mensagens da espiritualidade Utilizando o Tarot, o Baralho Cigano e alguns oráculos A ideia é que você saia melhor do que você entrou Então é importante que você fique até o final do vídeo Porque a sua mensagem, como é canalizada, pode vir fragmentada em várias partes E no final do vídeo a gente trata as energias com mantras, orações, decretos Também quero pedir o seu like Quero pedir que se você não for inscrita ou inscrito, inscreva-se aqui no canal E comenta comigo o que ressoou Ok? Vamos lá então Através da minha presença divina eu sou Aqui e agora eu apelo a espiritualidade maior na luz e no amor Que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor A mensagem para o coletivo de estrelas de Virgem Eu peço também que abra o coração e o entendimento Para que a mensagem seja transformadora E que todos nós saímos melhores daqui Nos dê uma luz Gratidão Então vamos lá Virgem Vamos começar com um oráculo Para Virgem Para ver as energias que estão no campo vibracional de Virgem Por favor Opa A carta que saiu Virgem é a consciência Eu abro minha consciência para o meu eu verdadeiro Entendo que estou aqui para crescer, me libertar do conflito E para descobrir quem eu sou Me liberto da ilusão e das limitações do mundo Para elevar o meu ser em direção à luz Fico cada vez mais forte À medida que exploro o ser maravilhoso que eu sou Que lindo Virgem Que momento interessante que caiu aqui Aqui está me falando então sobre novas perspectivas Está me falando sobre expansão da sua consciência Está me falando de uma forma diferente De enxergar a vida e resolver os seus conflitos Quando a gente entra numa energia de olhar diferente A vida A gente começa a se libertar de conflitos Que se repetem na nossa vida Aqui está falando também de um momento de poder E de inspiração, percebe? Deixa eu ver onde fica aqui É uma energia poderosa É uma energia libertadora É uma energia de leveza Vamos dar uma olhada aqui no tarô O que mais? Para vir, gente Eles estão falando que para alguém Tem uma descoberta A consciência vem através de uma descoberta Uma percepção sobre uma pessoa que convive com você É... Ou vel da ilusão sendo retirada Ou alguém que de alguma forma te coloca para baixo Ou que te dá maus conselhos Ou que finge ser uma pessoa próxima Gostar de você Temos que no fundo tem inveja Ou tem algum tipo de sentimento Que acaba te colocando para baixo De certa forma, propositalmente Aquelas pessoas que colocam pulgas atrás da nossa orelha Que não nos dão espinha Que não nos dão flores Que não nos dão espinhos Mas que trazem o espinho como se fosse uma coisa boa Não, olha, eu estou te falando isso porque eu quero o teu bem Aqui tem uma... Para alguém ou para algum de vocês A percepção disso Está falando que... Eles estão falando que você já está percebendo isso Mas está duvidando de você mesma Ou de você mesma É como se você estivesse duvidando da sua capacidade de analisar as situações Muito mirando no que você sente pela pessoa Porque você de fato gosta dessa pessoa Mas essa clareza está chegando E vai libertar você de alguém que te coloca Que suga a sua energia Que te coloca para baixo Que te aconselha de forma errada Isso pode ser... Aí você encaixa essa pessoa na sua vida Porque é uma sensação que você já tem Mas isso pode ser desde uma amiga Um amigo Alguém do trabalho Até um familiar mesmo Ok? Eles estão falando Que para alguém que está pensando Ah, inveja, inveja Eles estão falando que não é inveja do que você tem E sim da sua força Do que você é Daquilo que você... Do quanto você já se reinventou Do quanto, Virgem, você já venceu situações e obstáculos E conseguiu se levantar Oito de discos O que mais, por favor? Cinco de paus O que mais, por favor? Cinco de copas Cinco de copas A imperatriz Nove de discos Olha, estamos ficando bem aqui E o louco Aqui eu tenho uma energia De um bater cabeça De se esforçar E quando você colhe Quando você colhe alguma coisa A sensação é de que não valeu a pena Todo esse esforço Tem uma decepção Em cima de algo Que você luta, luta, luta E não colhe De fato Algo que seja satisfatório É como se você estivesse Se contentando com o mínimo Eu estou gripada Desculpa, gente Até por isso que eu demorei Para postar Porque eu estava bem mais gripada Do que eu estou hoje Aqui tem, então Uma sensação De ralo, sabe? Como se você estivesse Jogando toda a sua energia E aquilo estivesse te sugando Mas você não consegue Ter o resultado Isso pode ser Viver de migalhas E do mínimo profissional Numa situação Onde você não cresce Você olha e fala Nossa, eu me esforço Eu me esforço Mas eu não saio do lugar Isso pode estar relacionado A um relacionamento amoroso Onde você se doa demais E recebe muito pouco Mas aqui, de fato Esse cinco de copas aqui Ele mostra Muito essa energia Sendo sugada Sabe? Sendo levado As coisas escuras Você numa situação Onde você não vê Muita saída E aqui Essa carta da consciência Ela vem falar muito Sobre isso Porque Olhar para aquilo Que te motiva Essa insatisfação É enxergar a saída Entende? Aqui eu vejo Muito esforço Sabe? Muito esforço E esforço perdido Né? Aquela história De vou trocar Vai trocar uma lâmpada Precisa de um monte De gente Aquela piada De gira Como é que chama? Vai trocar uma lâmpada E gira a escada Em vez de girar a mão Sabe? E a coisa É um esforço Maior do que o necessário E mesmo assim Não tem Não colhe o fruto Porque aquilo Que você enxerga Você está olhando A sua vida E está falando Não é isso Não é isso que eu quero Como é que eu saio disso Só que Eles estão falando Que para alguns de vocês O pensamento A consciência tem que enxergar Diferente Em vez de você ficar pensando Como é que eu posso fazer mais ainda Para resolver Para eu receber mais Pensar como é que Com todos esses esforços que eu faço E eu continuo aceitando receber isso Em vez de querer mudar alguém Mudar essa pessoa Que é esse ralo na sua vida Nesse ambiente Enfim Aonde você encaixa A questão é mudar você Não é a pessoa É você enxergar Que daquele mato Não sai coelho Percebe? Aí a gente tem A Imperatriz Um nove De discos E o louco Tá invertido A Imperatriz Ela traz um renascimento A gestação De uma nova situação Aqui Você percebe Que ela gesta O mundo? Ela está gestando A própria vida Então aqui A necessidade De tomar uma decisão Através dessa nova visão De tomar consciência Das suas atitudes De guerras Que você pode estar lutando Que você sabe Que você vai perder Que você está gastando Muita energia Deixando de lado Outras áreas da sua vida Que poderiam estar florindo Que poderiam estar germinando Porque aqui A Imperatriz Ela germina Ela cria Ela é a gestar É gestar É gestar uma nova vida É gestar um novo trabalho É gestar uma nova situação Nove de discos Aqui Traz sucesso Se isso é profissional É muito dinheiro chegando Nesse novo fluxo Então às vezes Você está se apegando Numa coisa Deixando passar Oportunidades Se o seu trabalho É o que você não está Tendo retorno De crescimento Não está saindo do lugar As coisas não vão bem Você está recebendo migalha Está acreditando 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 Aqui é a hora De você recalcular Sua rota Recalcula sua rota Porque o dinheiro Não está onde você Está investindo Eles estão falando Também Para alguém aí Tem a ver Com vender imóveis Ou trabalhar com imóveis E não está recebendo Nem para O que você está gastando Sai da ilusão De repente Esse não é o seu caminho E aqui Se isso é um relacionamento Isso aqui é um relacionamento Harmonioso Nossa, desculpa Vai ser difícil Não tossir Porque eu falo Da vontade de tossir E o louco É a energia do larga tudo Confia Aqui está me trazendo Também oportunidades Diferentes Às vezes Tudo que você precisa É Como diz Meter o louco Sabe assim É tomar uma atitude Inesperada É virar e falar Chega Eu posso não ser Não saber Para onde eu estou indo Mas eu sei Que aqui eu não quero ficar Essa é a energia do louco É quando ele Não sabe para onde ele vai Mas ele sabe Que aquilo não serve Para ele Então ele tem que começar Uma nova trajetória Então aqui vem um momento Para você De clareza De algo na sua vida Que está roubando A sua energia Que está Te dando Menos do que o aceitável Que te faz Gastar energia demais Em coisas Que não seriam A história da lâmpada Esse lugar Esse lugar Ou essa pessoa Ou essa situação Faz com que você Gaste a energia De girar uma escada Em vez de trocar Uma lâmpada Percebe É uma situação Que te desgasta Muito E você continua Investindo E aqui está dizendo Para você Enxerga isso Enxerga Que você Está dando Mais do que ele Recebe E que por mais Que você Invista nisso Isso não vai mudar É hora de Recalcular Sua rota Ou Meter o louco E sair andando Vamos lá Vamos pegar Então aqui O tarô egípcio Para trazer Mais clareza Ou alguma Outra Mensagem Lembrando que Essas tiragens Valem também Para o seu Ascendente Vale para Algum ponto Marcante Que você tenha No mapa E é super interessante Você saber As casas Cada casa Representa Um setor Da sua vida Então Você pode ver As previsões Como é que está A minha vida Financeira Descobre Quem é o signo Que está na sua Casa 2 E vê o seu Dinheiro Então cada casa Tem um setor Você pode usar Todos os signos Para saber Suas áreas Vamos lá Então Por favor Para Vem Por favor Para virgem O que mais Opa Boaram logo 5 Então a gente Tem a carta Da rivalidade Reafirmando Que esta pessoa Mesmo se isso Fora um relacionamento Não é um relacionamento Onde Vocês estão lutando juntos É um relacionamento Onde quem manda mais Tem uma rivalidade Na sua vida Se isso é no trabalho Tem aqui Uma rivalidade Que talvez seja Isso que também Está te gastando Tanta energia Mas aqui Está dizendo Que não vale a pena Você lutar Não vale a pena Você continuar Nessa rivalidade Aqui está falando Pega as suas coisas E vai É o carro Então Se você está lutando Por uma promoção Num lugar É melhor talvez Você começar A procurar Outra posicionamento Profissional Outra colocação Se isso é um relacionamento Você está se relacionando Com a pessoa Que está concorrendo Com você Que está querendo Desculpa Ter o domínio Da situação E não Um relacionamento Harmonioso Se isso é familiar É alguém querendo Dominar você Querendo que você Seja do jeito Que quer Querendo que você Faça as coisas Conforme o pensamento De outra pessoa É alguém que Inclusive Pode até brigar A coisa que pode Não ser tão Tão sutil Para alguns de vocês Isso aqui pode Partir Para 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 Agressividade Seja ela física Seja ela mental Seja ela psicológica Seja ela emocional Então aqui está dizendo Enxerga Segue um novo rumo Vai embora disso Aqui está falando Que no momento Em que você Decidir Mudar de vida Você vai ter ajuda Essa carta Ela traz ajuda E essa carta Traz ajuda Espiritual Na sua Desorientação No seu medo No seu Sem saber Para o que fazer Então também No momento Em que você Decidir Eu não sei Para onde eu vou Mas isso Eu não quero mais As portas Todas vão se abrir Vão chegar pessoas Na sua vida Que vão te orientar Ou que de alguma Forma podem Estender a mão Para você Te ajudar Você vai receber Conselhos Espirituais Através da intuição Através de pessoas Que tragam mensagens Que abram a sua A sua consciência E você vai ver Eles estão falando Que eles já estão Mandando milhões de recados Mas você não está enxergando É como se você estivesse Pedindo orientação Sem saber Como você pode Resolver uma situação Dando Sabe quando você Nem dorme Pensando O que mais você pode fazer E eles estão O tempo todo Te dando orientação Sonhos Sinais Mensagens Recados Para você prestar atenção Que não é você Que tem que fazer Por aquilo Não é para manter É para sair E aqui A recapacitação Para alguns de vocês Está trazendo Uma transição Isso aqui fala De uma transição De carreira Também Ou uma grande mudança Algo que você A partir dessa Sua mudança Você aprende Algo novo Você se recapacita Talvez isso Tenha a ver Com essa percepção Mesmo Dessa consciência Quando a gente Muda a nossa forma De enxergar Alguma situação Que demanda Muita energia A gente está Tendo uma Oportunidade De fazer diferente Então essa carta De recapacitação Ela pode estar Significando também Isso Mas é uma carta Que pede decisão É uma carta Que fala De fim De confusão Quando a gente Está muito confusa Sem saber Para onde ir Também tem uma coisa De não desanima Sabe Não desanima Deixa eu dar uma olhada Aqui no cigano Para a gente ver Por favor Para complementar Concluir Cara virgem Trazer novas informações Um direcionamento Um caminho A seguir Uma orientação Por favor Para a virgem Ó De novo O navio Aqui está falando Realmente Dentro dessa situação O seu caminho Acertado É sair Carro Navio Louco São todas cartas De movimento De sair De um lugar E ir para outro De abandonar Alguma situação De empreender Uma nova jornada Começar algo novo Lembrando que você Vai ter ajuda No caminho Eu não prometo Em que você Tomar a decisão Então assim Decida-se Aqui Porque assim que você Tomar a decisão Começar a se movimentar Para seguir em frente Para ir para uma nova Para uma nova Situação Para sair desse ralo Para fechar esse ralo Energético Na sua vida A ajuda vai chegar Vou pegar aqui Um anjo Para a gente Fazer o decreto Como é que funciona Eu faço o decreto Com vocês E depois eu deixo Um decreto Simplificado Uma afirmação Alguma coisa Para vocês Transformarem Os comentários Desse vídeo Num caderno De oração Coletivo Que tem muito mais Poder Do que quando A gente faz Sozinho Então antes De você Comentar Aqui Escrever Pensa Que você Está colocando Uma energia Amorosa Desejando Que todas As pessoas Também Sejam Abençoadas Que a benção Venha para todos Por favor Qual o anjo Aqui está falando Que tudo é Como deve ser Para você olhar Através Do problema Através Da ilusão Que a resposta Já está contida Isso traz Para mim Também Uma coisa De De não De não Se lamentar Sabe Às vezes Quando a gente Percebe Que a gente Investiu Com muito tempo Muito tempo Muita energia Muitos Muitos sorrisos E muitas lágrimas Numa situação A gente Se lamenta Pelo tempo Perdido E aqui Arcanjo Raguel Está trazendo Para você Que O momento Da decisão O momento Da consciência É individual E para cada um Como se você Não tivesse Antes Não teria Como Você tinha Que passar Por todas Essas situações Para que você Tivesse a capacidade De expandir Sua consciência Nisso Para que Numa próxima Situação Você saiba Como agir Agir diferente Ou plantar Diferente Ou se envolver Com trabalhos Ou pessoas De forma Diferente Ou pessoas Diferentes Tudo tem um Porquê Nesse momento Você pode Não estar Enxergando Mas tem um Porquê E vamos lá Para a nossa oração Então eu vou pedir Que você Acabe as suas emoções Você Respire fundo Se quiser Fechar os olhos Através da minha Presença divina Eu sou aqui Agora Eu apelo Ao bem amado Arcanjo Raguel Que nos envolva Em sua luz Trazendo sabedoria Entendimento E forças Necessárias Para reverter Esta situação Para adondonar Para fechar Definitivamente Esse ralo Força Para recalcular A rota Se necessário Para seguir Um novo caminho Eu peço Orientação Proteção Direcionamento E principalmente Força Gratidão 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 Decreto Simplificado Bem amado Você precisa De força Comenta Comigo Que ressoou Um beijo Muita luz E até mais Gratidão